Como que não pode gostar do samba, né? Pagode em cocodá, via nega rebolá, preta porté de tafetã, beijei meu pantuá, samba, oito lalá, Meca, refú, o rendezvous vai começar, além de me empurrar, que esqueça, tamanduá, o cuajesuí do zanzimar. Aí eu me criei, patepafo, mombombom, pra que zangar, soprimundo, vilé ganhou. Vou amar e salvar, patate, patatá, boneva, sarava, só da praça, malar. Dendê, mate, nepa, dedê, meu pétipo, mipé, bambulê, em caça por você. Tá isso, eu me enterro, marcamos pra manu empaquetar, num flambonha em flé, onde eu vou ter colher. Pagode em cocodá, via nega rebolá, num preta porté, num preta porté de tafetã, beijei meu pantuá, samba, oito lalá. Bem, cá, refú, o rendezvous vai começar, além de me empurrar, que esqueça, tamanduá, por cuajesuí, por cuajesuí do zanzimar. Aí eu me criei, pademafo, pademafo, mombombom, pra que zangar, soprimundo, vilé ganhou. Vá lá, e salva, batati, patatá, bolê, vassarava, só da praça, malar. Dendê, mate, nepa, dedê, meu pétipo, mipé, bambulê, em caça por você. Tá isso, eu me enterro, marcamos pra manu empaquetar, num flambonha em flé, onde eu vou ter colher. Pompado zulu, monjeito a bocu. Pompado zulu, monjeito a bocu. Pompado zulu, monjeito a bocu. Pagora em cocotá. Pompado zulu, monjeito a bocu. Pompado zulu, monjeito a bocu. Pompado. Pompado.